É o seguinte, iniciando mais vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ E hoje eu vou estar respondendo as perguntas mais feitas sobre essa moto A minha Xinerai Jet 2021, fechou? Que vocês comentam diariamente aqui nos meus vídeos E se vocês curtir, eu vou estar fazendo direto esse tipo de vídeo pra vocês Que é respondendo perguntas É, o cachorrinho, pelo jeito, hoje não vai deixar eu gravar Mas vamos lá, rapaziada, desculpa o barulho do cachorrinho ali de fundo Mas vamos lá Uma das primeiras perguntas que é sobre a manutenção sobre a Xinerai Joe, a manutenção dela é cara ou não? Explica aí Rapaziada, é o seguinte A manutenção da Xinerai Jet em si não é cara, fechou? Custa benefício, tá ligado? É lógico, se você cair com ela e quebrar as peças Tipo assim, quebrar as carenagens Aí o gasto vai ser um pouquinho mais salgado Porém, em questão assim, do dia a dia, manutenção Relação, pneu, óleo, gasolina É razoável, tá ligado? Eu tenho uma Fã 150 E ela é praticamente quase igual do que a minha Fã 150 Um pouquinho mais barata nessa questão E até também as peças da Abyss servem nela A pastilha de freio e tal servem nela Então, mano É melhor ainda, tá ligado? Fica bem mais barato pra você, fechou? Segunda coisa, mano Muitas pessoas me perguntam em questão de valores da Xinerai Quando eu comprei, rapaziada, lá em 2020 Que eu comprei o ano 2021 Em 2020 Eu paguei, em média, R$ 7.800 Porque eu dei uma choradinha Mas tava R$ 8.000, fechou? Então, mano Muitas pessoas me perguntam Ah, eu achei uma aqui por R$ 10.000 Eu achei aqui por R$ 4.000 Compensa, não compensa? Tudo que levar em consideração, tá ligado? Quando eu comprei ela Eu comprei por um motivo Eu paguei R$ 8.000 Que, pra falar a verdade, é o valor da minha fã Tá ligado? R$ 150.000 Que é bem melhor que a Xinerai Mas eu paguei R$ 8.000 por motivo que Não precisava de habilitação Não precisava emplacar Então, os R$ 8.000 valiam naquela época, tá ligado? Hoje em dia tá mais cara Tá uns R$ 8.900, R$ 9.000 Tem até vendendo por R$ 10.000 E, mano Agora, precisa emplacar Precisa pagar IPVA Mano, tudo documentação Tudo bonitinho Precisa ter habilitação Então, em si, hoje E realmente Não sei se vale a pena mais, rapaziada De verdade Não sei se tá valendo a pena ainda você ter Essa motoca aqui, tá ligado? Pelo valor dela Que ela tá hoje E precisando de CNH Precisando de documentação Aquela burocracia de todas as motos Fechou? Hoje em dia Não sei se compensa ter uma R$ 50.000 Outra pergunta Que eu nunca falei em vídeo, tá ligado? Eu acabei que nunca falei em vídeo Mas já aconteceu comigo Aconteceu com o meu primo também Quando comprou uma Xinerai Zera Que é o pezinho de passar marcha muito duro Duro até demais, tá ligado? Teve pessoas que começou a comentar isso Eu respondi lá no comentário Porém, eu decidi colocar em pauta nisso Por quê, rapaziada? Acaba que você tá pegando a primeira moto Normalmente, quando compra uma Xinerai É como a primeira moto, tá ligado? E acaba que muitas pessoas, mano Fala que o pezinho de marcha é muito duro E perguntam se é comum isso E calma, galera Sim, é normal, tá ligado? Principalmente quando a moto tá a zera Depois, com o tempo Quando você vai andando com ela Ela vai modulando, tá ligado? Ela vai amolecendo Eu creio que acontece isso Porque as peças tão muito duras Mesma coisa que o motor tem que amaciar As peças também tem que amaciar, tá ligado? Eu creio que Como ela veio da fábrica Tudo durinha, tá ligado? Acaba que essa peça Ela precisa entrar no processo de amaciamento também Creio eu Posso estar falando merda aqui Mas acho que tá certo, fechou? Então sim Com o tempo Ela vai amaciando Tipo, vai ficando mais mole O pezinho lá de marcha Pode ficar tranquilo nessa questão, beleza? Outra pergunta aqui, mano De verdade Eu acho que é uma das perguntas Uma das perguntas mais comentadas no meu vídeo, mano De verdade Que é a questão A Shinerei precisa emplacar? Rapaziada, é o seguinte Dois anos gravando conteúdo de Shinerei E uma das perguntas que mais sai é sobre isso E sim, galera Sim Precisa emplacar a Shinerei Fechou? Eu já gravei vários conteúdos Como tá aparecendo aí na tela Vários conteúdos mesmo Falando nessa questão E sim, galera Precisa ser emplacada, mano É uma moto qualquer, fechou? Atualmente precisa Alguns anos atrás Não precisava Até por isso que todo mundo Não emplaca, tá ligado? Porque alguns anos atrás Realmente não precisava Não precisava emplacar Só que hoje em dia Sim, precisa Sim, emplacar a Shinerei Precisa fazer documentação E a próxima pauta Shinerei Precisa ter habilitação? É uma das perguntas que mais falada É complicado Porque alguns anos atrás Não precisava Só que começou a entrar em rigor Creio que seja Porque aumentou os acidentes Tá ligado? Porque muitas pessoas Não habilitadas Que não tem conhecimento Da rua Começou a comprar essa motinha E sofrer acidente Colocar pessoas em risco Então eu creio que esse Seja um dos motivos Que fez com que A lei Crescesse nessa questão Tá ligado? Apolo Um boi Tem alguns lugares Mano Que de verdade Não precisa Certo? Tem alguns lugares Que eu certeza Que vai ter Pronto Agora vai ter Boi Tem tudo Agora fala no meu vídeo Mas rapaziada Tem lugares Que realmente Não precisam Eu sei que vai ter Muitos comentários Relacionados a isso Falando Ah, na minha cidade Não precisa Realmente Tem lugares Que realmente Não precisam Beleza? Mas Ao todo Os estados de São Paulo Aqui Creio Rio de Janeiro Acho que Agora tem uma vaca Aqui também Creio que Fora isso Todos os lugares Precisam Beleza? Voltando aqui Rapaziada Já tô até escurecendo Aqui Mas bora pro próximo A próxima pergunta Que mais pergunta No meu canal Que é Se ela anda bem A chinerai anda bem Ou não? É o seguinte Rapaziada Todo mundo sabe Essa aqui é uma A chinerai cinquenta É uma cinquentinha Então lógico Ela não vai andar Com uma cinto e cinquenta Não vai andar Dependendo da mobilete Ela anda até Que melhor Tá ligado? Mas é uma cinquentinha Mano Então tipo assim A velocidade máxima Que ela vai em Tijinha É setenta Setenta e cinco No máximo Oitenta Noventa Não passa disso Beleza? Só se você for lá Mexer Fazer alguma Regulagem Regulagemzinha Aí sim Ela vai andar um pouquinho mais Mas Originalzinha mesmo Setenta e oitenta Mais ou menos Por aí só Tá ligado? Mas então mano Se ela anda bem Aí vai do que você acha Que é andar bem Tá ligado? Pra quem tem moto mais grande Oitenta e noventa É mano É uma velocidade muito baixa Tá ligado? Mas pra quem nunca teve moto Oitenta e noventa É uma velocidade boa Pra andar na cidade Pra andar na cidade mano Oitenta e noventa Também tá ótimo Tá ligado? Então é uma moto Pra urbana Então se ela andar bem Mais ou menos Tá ligado? Poderia ser melhor Fechou? A próxima mano Que mais perguntam É se ela aguenta Pessoas mais gordas Tá ligado? Se ela aguenta também Subir da Ingrid Então rapaziada Por ser uma moto cinquentinha As pessoas que são um pouco Mais pesadas Ela não vai aguentar Tá ligado? Porque ela não tem Tanta potência assim Tá ligado? Ela é fraca mano É uma moto Que até pra pessoa Bem magra Ela já chora um pouco Imagina pra pessoa Mais pesada Tá ligado? Então é isso O próximo também É se ela aguenta Subir da Ingrid É que nem eu falei Vai depender muito Do seu peso Do jeito que você Tá andando também Mas Se você for um pouco Mais pesado E colocar em primeira marcha Ela vai subir Agora se você For um pouco mais leve Se você colocou Em segunda e terceira marcha Sobe Então depende da velocidade Se também está indo Na subida também Depende de várias coisas Tá ligado? Mas ela aguenta sim Colocou em primeira marcha Ela sobe sim Só se a mano Foi uma De pé Tá ligado? Subida Daí não sei se ela aguenta Mas Acho que até agora Toda subida que eu subi Que foram íngremes Ela subiu tranquila Fechou rapaziada? E agora O último Que acho que é a mais dúvida A General Ela é econômica Ou ela não é econômica? E sim rapaziada É uma moto bastante econômica Ela em média Você gasta 10 reais Pra encher o tanque Então é uma moto Que de verdade Vale a pena Nessa questão de economia Não sei em si Quantos que ela faz Por KM Não sei Mas nunca calculei isso Creio que seja uns 37 Por litro Tá ligado? Creio que seja isso Mas não mais que isso também Mas é uma moto econômica Apesar que você vai ter Que dar um passeio a mais No posto Porque mano Só cabe 3 litros Tá ligado? Então você não vai andar tanto Porém Ela Se você é uma pessoa Que vai na empresa De manhã Volta à tarde Tá ligado? Uma pessoa que trabalha Em alguma empresa Você vai abastecer quase Sei lá mano Duas vezes no mês Tá ligado? É bem econômica Nessa questão Fechou? Então basicamente isso Essas foram as perguntas Muita pessoa Comenta sobre isso No meu canal E pode continuar comentando Se você tem alguma dúvida Comenta aí Que eu vou estar Selecionando a sua dúvida E eu vou estar fazendo um vídeo Fechou? Então é isso Tamo junto Valeu Até amanhã Até o próximo vídeo E é nóis Rapaziada Fui E é nóis E é nóis E é nóis E é muita coisa Tchau E é nóis E é nóis E é nóis Legenda Adriana Zanotto